Pai, nesse momento eu entrego em Tuas mãos O meu louvor e a adoração com Deus Venha mudar o meu coração e o meu bem-vém Pois eu Te amo, Pai Seu Senhor, eu não sou nada, sou pequeno Quero pra sempre Tua presença, ser sincero Te amo, Deus, és a razão do meu Vem, Espírito Santo Vem sobre nós, queremos Te sentir Nesse momento, nossas vidas Queremos Te exaltar, nós queremos Te exaltar Para sempre Tua presença, te amar Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo